Usa a sua sinceridade Quem se me enlouve Diz a razão Qual é sempre tempestade A insensatez Que você fez Coração mas sem cuidado Vem, chora de dor O céu a mão Um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Usa a sua sinceridade Queim, queim, semei o vento Diz a razão Corre sempre tempestade Pede, vai, meu coração Pede perdão É tão apaixonado Pai, porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoa 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 Ah, meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado. Usa a sua sinceridade, quem se me envelhece, diz a razão. Vai sempre tempestade.